... ... ... ... 12 horas com ele, e vocês não tem noção do que é isso. De conviver realmente com uma pessoa maravilhosa, um ser humano ímpar, o conhecimento que ele tem, daqui a 100 anos a gente atinge tranquilamente, mas além disso, uma pessoa, ser humano humilde, um ser humano ímpar, diferente. E eu já agradeci antes, no curso, vou agradecer a Vânia, o Dudu, não sei cadê, mas... Ele foi buscar alguma coisa. Mas o que o Dudu e a Vânia fizeram por nós, fizeram pelo gás, nunca, provavelmente nunca, a gente teria acesso ao Ernst se não fosse a Vânia e o Dudu, que foram atrás, que não se aquietaram, não aceitaram o sistema e que quiseram mudar. O Cassiano, né? Cadê você? Cassiano também fez o treinamento, com o Ernst também, acho que do nosso grupo de agricultores foi a Vânia e o Cassiano. Cassiano, fica mais na frente aqui. Ali. E é isso, agradecer, 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 agradecer muito, porque é o encontro de pessoas que dificilmente iam se encontrar. Doutor Eder, John Landers, Ernst, tanta gente aqui, Bernardo, e assim, todos falando de agricultura, coisa que até pouco tempo era impossível de falar, de agricultura. Falavam-se de agriculturas, sintrópica, orgânica, convencional, tóxica, mata todo mundo, agora está todo mundo falando de agricultura. Então, é isso que é importante, a gente conversou muito com o Ernst sobre isso, de, olha lá, carregando cadeira. E assim, é isso que é importante, todos nós falarmos de agricultura. Todas as agriculturas são importantes. Vânia, dá umas boas-vindas, pessoal. Obrigado. Vamos fazer igual ao Ernst. Obrigado. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes que vocês estarem aqui hoje com a gente, nessa oportunidade. Mais uma vez, o Ernst vem aqui, contribui com todo o seu conhecimento, essa experiência, para nos ajudar num novo tipo de agricultura. Os nossos caminhos se encontraram, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui, junto com ele, procurando alternativas, novos caminhos, para a gente fazer uma agricultura diferente. Era só isso, e sejam todos muito bem-vindos. Meu esposo chegou aqui, Dudu? Dudu? E eu queria passar a palavra também para o Cassiano aqui, para ele também falar um pouquinho. E aí, Moçadão? Boa tarde, muito obrigado pela presença de todos. Ficamos muito felizes aí com a presença de vocês. Espero que a gente possa mostrar um pouquinho da coisa que a gente está tentando fazer, essas alternativas que a gente está procurando. A gente está atrás também, que nem vocês estão atrás aqui com a gente. E, assim, é mais uma etapa, é mais uma agricultura que vocês vão tentar ver aqui, com a gente aqui. Porque eu fico muito feliz, um grande abraço para vocês, e espero que vocês curtam aí, que o Ernst vai falar para vocês. Boa tarde a todos aí. Eu conheço o trabalho do Ernst, mais de 20 anos, e conversando com ele, até dois, três anos atrás, eu não lembro direito, a necessidade que o cerrado tem de ter sustentabilidade, ou seja, o cerrado tem que ficar verde o ano inteiro, a soja tem que ficar verde o ano inteiro. Como fazer isso? Pode ser água floresta, pode ser outro tipo de atividade, ou cobertura viva para a soja. Esse é um projeto que eu estou fazendo, que vai ser tipo uma grama, você planta em cima da soja, sai a soja, volta a grama. O ano inteiro tem que estar verde o solo. É a única forma de você produzir carbono e não degenerar solos. Então, como a agricultura necessita grandes espaços, eu vou substituir a braqueada pela grama. São várias gramas que estão sendo testadas. E uma delas, por conversa com o Ernst, acho que vai ser ideal. A grama que é nativa da América do Sul, a soja se comporta bem, elas são, vamos dizer, parceiras, não são competentes, elas são parceiras. E é um trabalho que vai surgindo agora, nos próximos anos. Tudo isso foi pelo trabalho que a Ernst faz, de ter sempre verde. Ela tem que ter tudo verde. Não pode ficar campo aberto, seco, que eu também não concordo com isso. então, a palavra do mestre aí. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, para mim, uma grande honra. e muito obrigado pela melhor oportunidade de expor um pouquinho daquilo que tenho desenvolvido e encontrado durante os meus 60 anos de profissão, ou seja, de trabalhar na agricultura. e, entretanto, 40 anos nos trópicos, e, desde trabalhar aqui nos trópicos, já antes de chegar para os trópicos, decidido, ou seja, decidido, buscando formas de criar agroecosistemas parecidos no seu funcionamento, na sua dinâmica, aos ecossistemas naturais e originais dos locais em que interagio. Isso já, o senhor Cassiano, tem dito isto, agradeço, tem introduzido, e, assim, fica talvez um pouco menos assustado que vou falar agora. pelo tempo, não vou ter tempo para tudo o que estava pensando colocar, senão eu vou logo entrar na prática e, depois, me referir para princípios que existem na vida, porque eu estou convicto e trabalho com isso, isso já desde 25 anos que tenho escrito por si tudo o que estou expondo para as pessoas, estou testando isso, em todos os ecossistemas que, quase todos os possíveis ecossistemas que existem no mundo, tanto, seja do subártico para os trópicos úmidos, perúmidos tropicais, como também de lugares de altitude de 5.700 metros no entorno dos salários do IUNI, na Bolívia, na fronteira, com Chile, tanto quanto no nível de mar, em todos os lugares, eu tenho um grande privilégio, como, seja, eu sinto isso como um grande privilégio de poder ter, até agora, trabalhado em tantos lugares, as pessoas me receberam e poder fazer testes. e depois tenho o meu plantio, sou cacaocultor e apaixonado na minha profissão, se eu sempre separo, pelo menos a metade do tempo, numa plantação que tem em torno da minha casa, uns 5 hectares, que eu não tenho ninguém que me ajuda, ou seja, eu não quero ninguém, só eu mesmo mexo para saber quanto que consigo. Eu vou lhe avisar, eu não uso nenhum insumo material, seja material de adubo, de fora também não uso agrotóxicos ou agrotóxicos, eu não faço controle fitosanitário, eu não tenho necessidade disso, que estou citando o Lao Tse, 2.700 anos atrás, as coisas não são para se fazer, elas estão sendo feitas. Se a gente for previsto para correr atrás de insectos ou de fungos, a gente teria a fisiognomia e teremos perfeitamente equipado para isso. Então, não precisa disso. Se a gente for feito para mexer em solo, também a gente teria outra forma, não outra fisiognomia, outro corpo, de que este que temos. Então, não acredito que seja feito assim, senão, todas as coisas a se fazer estão sendo feitas pelas espécies, milhares, milhões de espécies que têm, meu vidro pelo prazer interno e não no suor do seu rostro. esse suor do seu rostro é por termos comido aquele fruto da árvore que nos proporciona o conhecimento do bem e do mal. Não tem bem e mal, só tem. E cada um tem sua função, cada indivíduo de todas as gerações, de todas as espécies nasce equipado para poder realizar as suas tarefas cumprir as suas funções, sua função movida pelo prazer interno. Depois, todas elas nascem para poder se comunicar com todos os outros, com outras palavras, nós somos parte de um macro-organismo e não os chefes do universo. Depois, todas as relações intra-específicas são baseadas unilateralmente no amor incondicional e na cooperação e não no... Obrigado. e não na concorrência e competição fria. Senão, mais uma vez, são baseados unilateralmente no amor, seja, nas relações baseadas no amor incondicional e na cooperação. e só... depois, vou lhe explicar como que fica você me perguntando agora, mas aqueles lagartas que me comem a minha soja e aquele... aquele... como se chama? Aquele predador que corre atrás da sua presa com ela. Isso é amor incondicional e cooperação ou não é concorrência? E depois, entre as plantas, será que não tem concorrência? Eu vou lhe explicar depois como que vejo que funciona. E depois, também, convicto e eu acho seguindo isto, aplico isto. Todas as espécies, com exceção do ser humano e os seus possíveis adotados e deformados animais domesticados, eles agem baseados no imperativo categórico, ou seja, eles agem de modo que tu queiras que os princípios submetidos às suas interações sejam elevados por imediato a princípios de leis universais sejam aplicados em si mesmo, ou seja, em ti mesmo. Então, esse é mais ou menos o básico. E depois, outra coisa também, a interação desharmoniosa de partes que criam um conjunto ou constituem um macro-organismo causa ou induz modificações dentro daquele macro-organismo que resulta com que a presença dos emissores daqueles interferências desamolhosos chega a ser inoportuno, ou seja, estão sendo expulsos. O ser humano moderno tem convivido isso durante os últimos 12 mil anos em centenas de lugares, centenas de civilizações, primeiro localmente, depois regionalmente, mais tarde continentalmente e mais tarde ainda intercontinentalmente, pensando no Império Romano, intercontinentalmente e hoje em dia estamos fazendo o mesmo exercício só que globalmente, mas sempre da mesma forma, afastando ecossistemas inteiros e sobretudo florestas e depois lutando contra este ecossistema impondo, querendo impor o nosso ecossistema desse tempo. Interpreto isso da forma seguinte, o ser humano moderno é um rudimento sério, ele sobrou na evolução das espécies do planeta, ele apareceu, a forma moderna dele apareceu há uns 35 mil anos atrás, no tempo, na época mais seca da última época glacial, com a mudança que busca, que houve há uns 12 mil anos atrás, quando começa dessa atual época interglacial, ele perdeu a habitat e ele, em vez de buscar um nicho para ser útil e querido dentro desse novo ecossistema, ele decidiu afastar esse ecossistema. E ele faz isso até hoje, você sabe disso, afastar a floresta. E mesmo muitas pessoas que acham que são muito ecológicos, mas na frente da casa eles têm uma estepe e eles festejam lugares feitos a estepe, seja afastado daquela floresta. Eu brinco com as pessoas que me parecem que o ser humano moderno tem raiva de fotosínteses. Ele tem raiva de fotosínteses. Ele faz tudo para não ter fotosínteses. a gente podia agir de forma diferente. Eu vou lhe mostrar agora aqui, lamentavelmente não estamos equipados tecnicamente, eu estou envolvido nisso porque eu não tive o ponto ainda do desenho que eu fiz hoje, de amanhã às duas horas, para sete, oito horas. Mas eu vou lhe explicar e as pessoas depois podem ver isto. Nós temos o plantio velho, ou seja, tradicional, que o indígena também fazia, derruba, queima. Quando é moderno, pega correntão, arranca. E depois ele planta. Temos aqui terra nu, planta o seu cultivo. O indígena pegava a inchada, outra ferramenta para se desfazer do mato que cresceu. E depois, com poucos anos, a fertilidade, ou seja, os minerais disponíveis, foram feitos indisponíveis e ele se retirou, não foi mais compensatório, ele se retirou e deixou o ecossistema natural para se recuperar de novo no processo de poesio. Aí, naquele processo de poesio, ou seja, sem a presença dele e sem a presença dos animais domesticados dele, a partir daquele momento, não tem mais pragas e não tem mais problema e cada dia que passa, aumentam os recursos no lugar. isso, para mim, é uma interrogação, porque a gente não somos achando que somos os homo sapiens sapiens, será que a gente não consegue o mesmo tanto quanto os outros? Ou não podia conseguir o mesmo tanto? Vão me falar, não, mas a gente está tirando do lugar e está exportando para a cidade. Mas isso não, eu não compro isso, porque quando você observa os morros, eu nasci no meio das alpes, os morros, e aí tem muitos morros assim, muito íngrenes. Aqueles também tem no Brasil não tanto, mas tem alguns. E enquanto que o ser humano não faz fogo neles, não destrói eles, fica com vegetação forte. Apesar do fato que tudo por gravidade e lixiviação vai embora. Ou seja, anualmente crescem aquelas árvores, aquelas ciposas, aquelas árvores de novo, ou seja, crescem, vão continuando crescendo e por gravidade descem galhos, folhas, vento leva embora. Quando pensa naquela transição do morro para o tabuleiro em cima, leva tudo embora. É o lugar mais crítico. Depois, ainda por lixiviação, chuva, lava o solo, leva também minerais embora. Por isso, depois tem no pé do morro um acúmulo mais forte, lugar preferido para ser usado para cultivar, ou seja, para ser os cultivos do ser humano. O lugar também que mais alimenta animais, de porco picante. Tá, então, temos esse, aí, aquilo, se eu pergunto, perguntava o professor da escola, mas como é aquilo? Ah, mas a gente, ali não sei, mas aí não tem aquela exportação forte, mas vamos fazer um cálculo e medimos mesmo e saem duas a três toneladas de matéria orgânica, até oito toneladas. Nós medimos de matéria orgânica que foi levada, tirada embora anualmente, não contando a distribuição. Então, isso por milhares de anos e sempre vegetação forte até que o ser humano venha. Então, isso não é no campo. Não é certo. Mas agora vamos para o próximo. Aí, depois, nós plantamos aqui, o indígena, ele faz fogo e depois planta, depois larga, a gente usa adubo, seja, o ser humano moderno, ele usa adubo e depois, o próximo passo, no vale, seja, para melhorar, ele chegar, chegaram ao platinho direto. E cada passo que foi feito, agradeço essas pessoas, seja, acham que é um passo que pensadores, eles começaram a observar quando tem uma vegetação no lugar, seja, em vez de arrancar tudo do mato, eu posso deixar o mato e depois, na hora do plantar, vou capinar ele e deixar aquele material no lugar. Já é um passo muito grande para frente, muito louvável, de uma melhora, de um, uma, um alívio para o sistema. Hoje em dia, não é carpina, ele só usa, seja, quando a agricultura orgânica não é carpina, ou seja, convencional, na carpina, ele usa tal de herbicida, clifosato, o outro herbicida para matar tudo. Depois, ele faz o sulco e planta. E nesse sulco temos depois como visível aqui essa terra aberta. Depois, tem outros que contribuíram mais um elemento, louvável também, e acho muito bom. a Embrapa, ela introduziu aquele ILPF, seja, Integração de Lavor Pecuária e Floresta. Então, eles plantaram em certos intervalos árvores dentro, ou seja, linhas de árvores. Só que, o sistema, ele funciona maravilhosamente enquanto que as árvores são novas, no início. Depois, o agricultor rejeita porque de lado dessas árvores, quanto mais ela cresce, dá uma sombra e naquela sombra, mais ou menos, a árvore deitada para dentro do campo não produz mais. Isso, muitos têm experimentado e chegam àquela conclusão que por isso não chegou a ser adotado em grande escala, ou seja, em grandes áreas, ou seja, ficou travado aquilo. mas, mais uma vez, nos primeiros anos, normalmente foi um progresso, bem pensado. Nos falta, no entanto, outro chave, ou seja, outros elementos para chegar para frente e, sobretudo, mais fotossíntese, porque normalmente a gente leva com esse som daqueles árvores, mas o restante leva para o zero e depois a árvore vira obstáculo, então, problema. Tá, então, estou testando desde, não sei quantos anos agora já, estou testando plantar no meio da vegetação viva, ou seja, em vez de matar aquela vegetação que muitos de vocês têm plantado ou mix ou têm plantado junto com a safrinha braquiária ou outras espécies, então, cresceu. E aí, depois, tem que matar para plantar. Agora, em vez de matar, faça o teste, em vez de matar, você só corta aquela vegetação e, depois, abre uma faixa de 20 centímetros e vamos pensar aqui todos os agricultores de mudar o mecanismo que a gente usa, ou seja, a máquina que a gente usa, o mecanismo dela para preparar o solo. A gente usa um surco. Fazer um surco não é inteligente. Eu não iria fazer um surco. É porque eu ponho a terra velha para o lado. Então, fica no tempo crítico daquele, bem no início daquela planta, fica fora do acesso dela. Então, já faz um grande erro. Então, vamos mudar, pensar de mudar. Ou seja, não só pensar, pode fazer. Não é nada complicado. O Valdênio vai fazer isso esse ano ainda. E tem outra pessoa que vai ajudar a ele. Ou seja, vai aparecer no fim do ano e tem toda a confiança que a máquina está pronta. Então, na frente, colocar uma ceifadeira, uma ceifadeira que corta. Organiza aquele mato, ou seja, aquela matéria orgânica em dois pavios e aí vem uma enxada rotativa só para 20 centímetros, fracionada para cada filha de plantio, faz 20 centímetros, ou seja, seria um par de enxadas que não vão pulverizar terra senão só 2 centímetros, capinar. E uma astesinha de um subsolador miniatura que entra aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros, o seu sulcador vai 10 centímetros até 20, 25 centímetros, que não precisa de tanta energia, pequeno, ele faz, ele prepara, abre um pouquinho, ou seja, quebra as raízes que tem dentro e aí para aquele grão poder crescer, aquela planta nova poder se estabelecer. Depois do fim, quando a terra caiu, já do fim da chapa protetora daquele atrás da rotativa ou seja, fracionada, cai a semente junto com os seus novamente. Agradeço muito o trabalho quem tem colaborado, quem tem testado, desenvolvido a tecnologia, seja, o método de usar bactérias em vez de usar adubo, usar bactérias para dar uma ajuda, um apoio para o nosso grão, para crescer, então, pônia, o seu fermentado junto. E depois vem aquela matéria orgânica que foi cortada na frente e transportada com duas roscas sem fim, ele coloca isso bem com a lera dupla do lado daquele plantio. Aí, vemos para esse modelo número quatro, que se vê que tem o capim em pé, ou seja, as ervas em pé, e tem as faixas amarelas com aquela matéria orgânica cobrindo o sol. aí não temos mais solo exposto. Solo exposto, gente, isso para a terra é a mesma coisa como arrancar um pedaço de pele da gente. Isso não faz bem. Isso é um crime. A gente não deveria fazer isso de forma nenhuma. Mantenha a terra coberta. Isso depois retribui ou contribui para a saúde das nossas plantas e a pré-condição. Tá, no próximo passo vamos integrar árvores. Nós estamos fazendo agora em vários lugares testes considerando as plantadeiras pequenas e as colideiras pequenas que tem ainda funcionando que são oito metros. Então, decidi plantar cada dez metros uma fila de árvores e cada metro cinquenta um. Misturo de árvores de rápido crescimento como pode ser guapulú, pode ser o eucalipto, pode ser o tal de céus. São dois que crescem muito rápido. Em certos lugares o cajambirim é muito bom, cresce muito rápido como é estabelecido. depois tem outras espécies que pode ser usado e depois tem outras como o araribá, o mogno africano também tem essa propriedade que você pode podar drasticamente, ou seja, destopar e ela rebrota sem meter galhos do lado. Esse é um defeito do alcalíptico, ele mete galhos do lado quando se corta o guapulú não faz, o cajambirim não faz, o mogno africano não faz e também o, como se chama, menos de tudo, o araribá, uma madeira nova, uma madeira muito muito bom, a partir do quinto e sexto ano é o que mais cresce, o mais rápido. Eles não fazem isso, eles rebotam certinho. Então temos aqui a figura dois, quatro, ah, então no cinco temos as árvores dentro com os caminhas e as herbáceas e depois vem a preparação do plantio e o plantio feito, aí a poda de todas essas árvores, sejam os 800 a mil árvores, todos eles podados, material picado para o fim do ano gostaria que a gente também tenha a máquina que tenha planejado, desenhado para poda, que faz isso no GPS sozinho, só programar e levar e faz. Então vai ser fácil aquilo e com isso a gente se aproxima um pouquinho mais para a floresta. Aqui o último desenho que eu fiz, seja, aqui temos os árvores podados, destopados, temos novamente o capim em pé e as frestas, ou seja, os canterinhos do nosso cultivo com a matéria grande com o capim organizado. E depois o último desenho neste quadrozinho aqui é um pouquinho antes da colheita, as árvores rebotaram de novo e já os dois, três metros cresceram de novo, mais alto e o nosso milho, soja, outra coisa, está começando a matéria e o capim também está começando a subir de novo sem atrapalhar de forma nenhuma este nosso cultivo. E aquele capim agora que está no meio, isso que quero outra máquina, que aquilo é mais fácil para fazer, que é a plantadeira, que seria uma roçadeira, uma cegadeira fracionada para cortar duas vezes ou três vezes no meio do cultivo, uma vez oito ou dez dias depois do plantio e outra vez umas quatro semanas depois do plantio, pode ser que vai oito semanas, mais ou menos, precisar um corte e organizar para o pé do nosso cultivo. Só para lhe dar uma ideia do futuro, tudo o que estou falando aqui, com exceção das máquinas, que não estão prontas ainda, mas o método está testado e está testado além disso, porque eu fiz testes com dois mil, ou seja, de cem até dois mil duzentos e vinte alíquilipto por hectare e cheguei à conclusão que, ou seja, tem um entretanto que é um lema, você quer mais comida, produzir mais comida, planta mais árvores. Se você quer produzir mais comida, planta mais árvores. E quando a gente tem realmente esses dois mil alíquilipto por hectare de rápido crescimento e de forte capacidade de rebrotar pós-destote, a gente produz, igualmente eu no meu lugar, uns aproximadamente, recicla por ano aproximadamente de 200 a 250 mil quilos de matéria orgânica, que corresponde a 15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare. Uma floresta, alta floresta, nos trópicos úmidos, ou aqui na Mata Cília, sem ter sido destruída, ela recicla anualmente aproximadamente cinco toneladas. e aí chegamos exatamente àquilo que eu tenho no meu lugar. Eu tenho no meu lugar produzindo o mesmo tanto quanto os melhores da região, por hectare de cacau e vendendo cacau sem comprar nenhum adubo. Tenho um acréscimo de um a três centímetros de terra preta e cada ano que passa a terra fica melhor, fica maior capacidade de retenção de água e quando eu corto só um pedacinho pequeno, ou seja, derrubo um arrozinho, nasce mamão, nasce tudo, nasce o que, o que joga, o que? Bom, mamão nasce porque o pássaro distribuiu a semente, nasce tomate, se joga a semente, nasce ela, dá verdura, se quiser, tudo dá. Eu comecei naquele lugar há trinta e poucos anos atrás com TH37A423 e traços só de fósforo, o melhor lugar tinha o pH de 4,7 e 3 ppm de fósforo disponível. Não usei adubo nem carcário, seja, nos poucos lugares usei para testes, cheguei à conclusão que não é necessário nem fosfato, nem nada, só manejo do ecosistema e entretanto você olha do satélite, seja, do Google, se vê que aquela parte que eu planto, ou seja, que eu manejo, é a parte mais verde escuro e na fotografia aérea, ou seja, do satélite, de infravermelho, ele aparece azul. Azul é muito água, muita fotossíntese, altíssima capacidade de retenção de água, ou seja, muito crescimento. A gente acha isso seria a meta que nós, como seres humanos, e dando a nós o título, ou seja, o nome de homo sapiens, sapiens, seria o mínimo que a gente podia fazer. e aí iríamos voltar de sermos seres queridos do nosso planeta e não mais praga, como estamos nos comportando assim. E também não teríamos mais esse problema que tivemos nos últimos 12 mil anos agora, civilização, após civilização, indo para o saco, sumindo e depois causando grandes sofrimentos, não só para a nossa espécie, também para as outras. Cada dois minutos, o ser humano moderno está exterminando uma, cada dois minutos, uma espécie desse planeta. Gente, por isso, a vida não vai embora. A vida fica, só que nós vamos embora. Seja nós como uma espécie e podíamos pensar, em vez de agirmos como suicídios, de trabalharmos para sermos seres queridos nesse nosso lugar. Tá, este pequeno monólogo agora, e agora eu gostaria de dar, eu tenho feito vários desenhos para cá, outra coisa, seja para gado, para fruticultura, testado também, não sou testado também, mas eu gostaria muito deixar espaço aqui agora a você para questionar, seja, já pode me criticar, pode questionar, pode fazer o que quiser, quanto mais que a pessoa critica, mais seja, me incentiva para lhe dar uma resposta a respeito, seja, não xingando, nada, talvez uma resposta, como é fazer, tá, então, agora está, com você, você tem mais um? Não, se não, a gente pode botar assim, alguém tem, olha lá, aqui, então aqui primeiro. Boa tarde, o senhor tem trabalho assim, por exemplo, quais plantas que se ajudariam plantando lá, por exemplo, a gente vai plantar uma frutífera, uma hortaliça, alguma coisa, tipo um quiabo perto de um jiló, ou um tomate, ou uma frutífera perto daquela, quais plantas se, quais plantas se ajudariam, essa é a pergunta, na questão do equilíbrio do ecossistema. eu tenho uma classificação para as plantas, isso, não tenho tempo agora para lhes explicar, mas sempre, nós temos esse ciclo de vida curtíssimo, você agora estava citando, tomate, repolho, etc, etc, pode ser também os nossos crôns, eles, na realidade, eles são as plantas que vêm, que aparecem quando, aparecem, sejam os irmãos dela, são irmãos daquelas, que aparecem quando tem uma clareira na floresta, são aqueles que primeiro ocupam o lugar. quando eu considero aquilo, então já vou pensar naquilo, vou, plantar os companheiros deles, um pequeno modelo muito simplificado que eu desenvolvi, ou seja, desenvolvi, que trabalhei para João Pereira em Brasília, foi uns 10 anos atrás, cerrado, PH45, mais ou menos, não tinha minhoca, mas o solo, queimando cada ano, queimado, então ficou um antropocon que chegou ainda a esta altura, raro, e a partir daquilo, a gente usou o cacário e usamos, ou seja, cortamos aquilo, usamos a matéria orgânica e depois criamos canteiro, ou seja, plantamos a cada 5 metros, eu quis 3 metros e o João, acho que nós, foi 6 metros que ele podia engolir, porque ele tinha um problema de ver o eucalipto no lugar, então plantamos o eucalipto naquele lugar foi indicado, porque ele pode crescer, naquele cerrado, você dá condições para ele, seja, um pouco de cacário de fosfato e depois um pouco de nitrogênio, ele vai crescer, tá, então pronto, fizemos canteiros para esse eucalipto, e quando eu preparo para o eucalipto, isso para todo mundo que planta o eucalipto, cresce, por ele mesmo, já tem condições para tomate, tomatinho, não tomate, mas é condição para tomatinho ou condição para abóbora, faça o teste, vai lá ver que no voto latins, o que sei o que for, o plabinho, o que sei o que for, planta no berço que eles fazem, bem ou mal, não critique, eles só plantam uma abóbora lá dentro, semente de abóbora no berço do eucalipto, e se você fizesse isto um mês antes, quatro semanas antes de plantar o eucalipto, você não precisa de nenhuma formicida, nem insectidade, seja nenhum formicida, nem nada, porque aquela abóbora vai crescer com aquele adubo que eles já deram, e já prepararam, já deram, crescem, e naquele momento de plantar, ele já cobriu o lugar para que ele é dentro, então ele faz a placenta para aquele alcalito, a formiga vem, fiscaliza, agora o cabra entendeu, e não vai cortar, então, isso é uma coisa, segundo, na fila do eucalipto, você pode plantar uma mandioca de cicloquil curto, seis meses, só seis meses você tem tempo, mas não, porque em seis meses já passou, e tem que ser uma rama relativamente alta, funciona muito bem, e pode plantar ainda, sendo o etubo ou novembro, então planta, porque você já dá condições para o eucalipto crescer, então dá, se eu der o adubo, então põe ainda vinhave, naquela mesma fila, e a matéria orgânica que tinha daquele capim, em vez de usar o clifusato e perder desperdício no campo, então você corta ela e põe no canteiro daquele alcalito, faz um canterinho de 40 centímetros, ou subsolador, aço de subsolador, e para ficar uns 50 centímetros forfrado, depois matéria orgânica organizado. E só, se você faz isso a cada 3 metros e meio, mais ou menos, uma fila dessa, então o primeiro passo você tem feito para poder depois plantar no próximo passo verduras. Se você tem muita pressa, então prepara o lugar, o orgânico, o químico, eu não vou brigar com aquilo, eu tenho mais simpatia para o orgânico, mas eu não brigo com quem usa químico, nada problema, ou seja, não tenho problema com isso, porque ele vai chegar no ponto que ele vai chegar e a conclusão que o orgânico é bom, ou seja, orgânico é bom, não tenho dúvida, então não adianta brigar com alguém, disfarme. Tá, então, aí você prepara os canterinhos, então, o preparo que você faria para plantar o seu alface, rucola, ravaneta, tal outra coisa, o brócoli, e plantá-los em consórcio, concentra no centro do cantero os que vivem mais tempo, metta aí uma maniva dentro, então, se ponhamos o brócoli, o brócoli a cada 40 cm você pede um brócoli, ou cada 50 cm de acordo com a mania do brócoli que você quer. No meio dos dois, você mete ainda um inhame, e depois, você planta ainda cada metro, você mete uma maniva lá no meio, e no lateral, você faz uma mistura de sementes, de capim, usa um capim de rápido crescimento, uma baça, naquele caso, que é só a hériga, para aqueles, então, pode usar uma baça, cresce rápido, e mistura sementes de acordo com o que você quer, se quiser rúcula, rabaneta, planta rúcula a cada 20 cm de uma fila, e o capim no meio, e se for rabaneta, pode misturar as sementes com o capim, e jogar lanço, e se quiser plantar alface, então planta na linha de rúcula, fazendo a rompção, de a cada 20 cm, 30 cm para o alface, deixa uns 7 cm sem sementes de rúcula, e planta uma alface lá dentro, depois cresce, quatro semanas depois, três semanas depois, a rúcula está no ponto, você pode cortar, mecanizar, ou meter um robô, para fazer aquilo, naquele momento, o capim já está dessa altura, aí você corta aquele capim e põe-la no lugar onde você colocou a rúcula, para cobrir aquele solo, e se for rabanete, arranca o rabanete, vai ser, e não vê ainda rabanete mais bonito do que plantado com capim de rápido crescimento, ele faz festa, quem planta trigo pode fazer a mesma coisa, plantar rabanete dentro, esse rabanete de brisa é gratuito, porque ele é maravilhoso criador, ele é irmão do nabo forageiro, só que é uma miniatura, mas é um irmão, ele vai muito bem, tá, então corta agora aquele capim, três, quatro semanas depois, e mais outras três, quatro semanas depois, o alface está no ponto, corta o capim de novo, aí entra o capim, já tem quarenta centímetros, corta ele e põe-la no chão, já tem mais terra sem cobrir, ou seja, sem vegetação, ficou só o centro, aí cada quatro semanas você vai cortar o capim, põe-la agora no lateral, através do seu plantio no centro, o tal de brócoli, o inhama e a mandioca, como um mês mais tarde, depois do alface, o brócoli está no ponto, colhe o brócoli e continua cortando o seu capim, põe-la dentro, mecanizado, sabe, a gente vai criar máquinas, que nós somos criativos, eu sou fã de mecanização, sabe, eu sou fã de tudo o que é robô, o que é máquina, é maravilhoso, é uma coisa do ser humano moderno, que é fantástico, ou seja, o mundo está no, eu não gosto, ou seja, eu não acho inteligente a gente criar drones para matar gente, mas drone para fotografar de cima é bonito, eu gostaria de ter também um drone para visitar as minhas mangueiras, para fazer uma visita lá no campo, não seria bonito, você iria também junto, então, a mecanização é bonita, mas vamos fazer uma mecanização a empolgar da nossa vida, tá, com meio ano, cada quatro semanas cortei o capim, coloquei do lado, com meio ano, o inyama está no ponto, e com mais outros dois, três meses, a mandyaku está no ponto, aí, no final, eu não tenho um deserto, eu tenho colhido, cada tanto, eu tenho colhido, ou seja, usei a dinâmica da sucessão natural, e colhendo cada vez, uma colheta, e no final, eu tenho melhorado o meu solo, ou seja, que eu tenho usado recursos, imagine-se agora, se você tivesse, a cada três metros e meio, um canteiro, então, você tem o canteiro das árvores, com seu inyama, mandioca, e depois, os eucaliptos, etc, e o aprovo, e fruteiros, e depois, você tem no meio, os canteiros dos seus hortariças, se você está com fome, ou com vontade, de plantar de novo, hortariças, então, aquele meio ano, sete meses depois, ou oito meses, ou nove meses, quando você colher a mandioca, você pode fazer uma poda, no seu eucalipto, já colher tudo, colher as návores, colher a mandioca, colher tudo, as ferradoras, então, faz uma poda, nas suas árvores, então, fica dessa forma, e você começa a plantar de novo, enriquecido o lugar, seja, assim, dessa forma, a gente usa, a dinâmica da savana, não da savana, daquilo que, aqui no Brasil, muitas pessoas acham, que é a savana, aquele lugar que a gente faz, tortura nos ecossistemas, se taca fogo, se não, verdadeira savana, com os animais de Porto Grande, com altíssima, densidade populacional, de animais de Porto Grande, que não precisa de fogo, não tem fogo, se não, é manejo, e aí, naquela savana, tem elementos, chama-se pânico, nos lugares de pastoreio, como chama-se isso, migratório, e tem, os braquiários, no lugar de, de passeio, ou seja, passeio, de trânsito, de animais de Porto Grande, do rio, para os lugares do pastoreio, e tem o capim-elefante, nos lugares, periodicamente, inundado pelo rio, a gente podia criar agroecosistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais, e usar a dinâmica daqueles ecossistemas. Então, aí agora, vem, depois, muitos outros elementos, assim, de, você não vai suplantar aqueles poucos que eu coloquei, senão, eles vão colocar muitas outras coisas ainda, quer verduras, de repente, de acordo com o clima, e tem muitas ervas, como chama, que a gente acha que são ervas invasoras, outras, a gente olha, assim, meio brico, porque não gostamos deles, e de repente, começa a incluir aqueles. Depois, aqui no Cerrado, temos tantos estilosantes que a gente podia pensar de usar eles. Eu fiz um teste junto com Michelin do Mato Grosso, que agora não existe, mas foi em 95, parece. nós tivemos que resolver um problema de, eles tinham um grande problema de ataque de nemotoides nas seringueiras, e pedindo a minha contribuição, a minha ajuda para fazer aquilo. Aí testamos diferentes espécies, tanto de, seja, herbáceas, gramíneas e arbóreas, para resolver o caso, mas o mais rápido são herbáceas e gramíneas. E, em primeiro lugar, foi uma dos estilosantes, ou seja, uma das espécies estilosantes, campeão de todos, enquanto produção de matéria orgânica. Só rejeitamos aquilo porque ela era muito pirófila, ou seja, ela é muito perigosa de pegar fogo, porque ela tem uma altíssima taxa de fotossíntese e transforma em carbono, ou seja, em fibras. E aí, depois, na época séria, o perigo que podia queimar, que eles têm naquela fazenda, duas rodovias atravessando, Rondonópolis, São Paulo, e Rondonópolis, Brasília. E tem muitos piromaníacos que passam lá e jogando, tacando fogo ou jogando cigarro. Então, aí a gente está conseguindo. Mas nós usamos Panicum, plantando Panicum em ambos lados das filas, uma faixa, e depois dando isso para as seringueiras e usamos sanção do campo, ambos lados da fila dupla, em 10 mil hectares. Tudo plantado mecanizado e feito e podado anualmente, duas vezes triturado e duas vezes, duas parcialmente, três vezes, podado e triturado. Sanção do campo, todo mundo conhece, Sanção do campo, que chama-se Sapiano Nordeste, e aqui é o nome de Sanção do campo, para a cerca viva. Gente, quando você volta agora para casa, se esquece de todas as cercas que você tem, não faz mais cerca nova, nem compra mais arame, planta Sanção do campo. Ela faz fotossíntese e quando você e faz muito bem as fotossíntese e quando você trata ela certo, você faz o seguinte, você cria um pequeno surco, assim, e mete, uma mistura de semente de Sanção do campo, mais ou menos uma calculada para cada três centímetros, quebra a dormência dela, se você quiser quebrar a dormência dela, pode empregar uma vaca, amarela, dá-la Sanção do campo com sal, outra coisa para comer, e ela vai comer e depois passa no rumo dela, passa no intestino, depois recola o cocô e pode secar, não secar, mistura aquele cocô com terra seca e você tem uma farofa e põe isso agora dentro desse surco com milheto, a cada sete centímetros, dez centímetros, uma semente de milheto. Com dois meses e meio, três meses, o milheto está para colher, você vai colher ela, entretanto, o Sanção do campo tem aproximadamente 30 centímetros de altura e você colhe o milheto a 20 centímetros assim da terra, então você faz a primeira poda no seu Sanção do campo, ele precisa de alguém que o cria e o milheto pode usar, também pode usar uma cotolária, aquela colóica ou também a juncia, pode usar, pode usar outras coisas, também funciona, mas precisa de criador. Depois, aí ele está assim, assim, empodado, e aqui em cima o milheto, e depois, aí você poda ela, aí fica, fica, já não é bastante, mas fica assim, tudo podadito, primeira vez. Segunda vez, ela vai crescer, esse mesmo vai crescer, aí você tem ela achizada desse tamanho, e ela vai, por causa da poda, ela vai, escalhar, ou seja, ela vai fazer primeiros galhos. Quando está mais ou menos uns 50 centímetros, 60 centímetros, você pode, de novo, para chegar para uns 30, 40 centímetros, ou seja, aí você tem ela assim, canto a canto. se ele tiver esse ramos muito grande lateral, corta lateral um pouquinho também, mas ele pode, eu quero que ele tenha uma base de, no final, de uns 70 centímetros, mais ou menos, e depois, quando está com um metro e tanto, você pode ele, de novo, para uns 60, 80 centímetros, aí já tem que podar, lateralmente, e poda ele, dessa forma, seja, forma de uma V, de um V, assim, para fazer essa forma da cerca, e quando está com um metro e 50, você pode ele, mais ou menos, para um metro e vinte, depois você vai, poder soltar o seu gado, e você vai construir, nós somos, tenho certeza, que tem muitas pessoas, muito criativas, eles vão, quando não criativos, mas tem dinheiro, então, como uma máquina tabelística, ela, paga em euro, e ela corta, em três lados, corta aqui, corta por cima, corta aqui, e ela pode recolher todo o material, para um lado, e vai, depositar no lado, se quiser, tudo, seja, o trator aqui, anda de lado, anda de lado, aqui o trator, assim, e corta o braço, e corta, corta tudo, tudo ele, e deposita o material, no lado só. Isso, acessar a máquina, aqui tem muitas pessoas criativas, isso vamos construir, não precisa pagar erro para isto, tá, então, são, são discos de corte, que ele tem para fazer isso, aquilo depois, você pode soltar o seu gato, cada, se a gente calcula, que a metade, daquela extensão do campo, se estabeleceu, com bom tratamento, e, espero que você voltou, dar bom tratamento, aí você tem, uma cerca, viva, que só precisa cancelar, nem galinha passa, quem quer criar galinha, pode fazer aquilo, não precisa de, de comprar tela, nem nada, só plantar, e tratar, e fazer, aquele material, se for galinheiro, deposita dentro do galinheiro, ou deposita fora, se, o que você quiser, quando dentro, as galinhas vão ter, daquele tanto material orgânico, vai criar bichinhos, e eles vão gostar daquilo, e se for, ela, cerca vive dessa forma, ela alimenta gratuitamente, pelo menos, uma fila tensa, de, banana, com, laranja, outra coisa, não precisa, dar adubo, aquele, só a cerca vive faz, seja, ela dá suficiente adubo, seja, uma cerca que faz fotossínteses, agora não temos mais medo, de fotossínteses, e que produz matéria orgânica, também não temos mais raiva, de matéria orgânica, não vamos usar mais pifosato, não vamos usar mais fogo, senão a gente vai produzir, e usar, inteligentemente, desculpa, esse termo vai ser tanto para, para responder, para gostar, tá, próxima pergunta, Ernest, Paulo, Teodoro, quem, tem alguma experiência, de consórcio com algodão, porque algodão, a gente escuta tanto, problema de praga, e tudo mais, eu tenho um pouco de curiosidade, se tem alguma, alguma prática, já com algodão no sistema, eu tenho que lhe confessar, eu tenho, não muito, ou quase nada de experiência, com algodão, eu só tenho experiência, com algodão mucó, que não é mais, moda, e, porque, porque, não, eu estou perguntando, a pessoa, por que não planta mais, algodão perene, algodão mucó, bicudo, que floresce, em, 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 vários tempos, e isso mantém, o bicudo, durante o longo ciclo, sim, nós temos o bicudo, mas, nós temos um sistema imunológico, no solo, que faz com que, esse bicudo, não ataca, por exemplo, o meu cacau, os meus citrinos, as minhas fruteiras, outras fruteiras que eu tenho, eles não precisam, ou seja, eu não tenho, eu não preciso nada, enquanto que, os vizinhos, usam, insecticida, o tempo todo para os cacaueros, a minha plantação de lado, não precisa de nada, porque eu tenho, matéria orgânica no solo, e não, só um filme, senão, aqueles 200 mil quilos, de matéria orgânica, que eu deposito, anualmente, que é subproduto, do metabolismo, da mesma plantação, seja, 1.500 árvores, por hectare, de árvores, como chamam, de sombreamento, que eu podo, anualmente, duas vezes, vai, uma vez, vai 90% no chão, e a outra vez, no verão, vai 60% no chão, isso faz com que, o meu cacau, está com folha limpa, não tem nenhuma, nenhum percebejo, não tem nada, 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 está tudo limpo, tudo, tudo só, citrino, a mesma coisa, não tem nenhum, nenhum ataque, de nada, está, seja, eu tenho um sistema imunológico, forte, então, entendo, isso do ponto de vista, olhando, da forma como a gente planta, mas a partir do momento, que, a gente, aprende, lidar com, ecossistema, de novo, aí, sabemos, esses que tem, ainda, conhecimento, daquela, água do Mucon, ela, árvore, de mata secundária, de ciclo, vida curto, médio, vive, eu vi, no norte de Minas, algo do Eros, ou seja, algo, não mucó, de 30 anos, com 25 centímetros de diâmetro, podado, anualmente, ou seja, eles colheram naquele tempo, e depois, o gado, comia o resto, e eles podaram ainda, então, no momento, não estamos equipados, para isso, mas, mesmo assim, o grande problema, é, o nosso, a nossa falta, de material, ou seja, de sistema imunológico, porque, a gente, não temos, mais nada, nas nossas terras, mesmo que eles achem, não, agora eu tenho, um metro e meio, de altura, daquele, daquele mix, que eu plantei, mas, um metro e meio, do mix, que eu plantei, ele está, se for muito, oito toneladas, ou doze toneladas, de matéria seca, ou, de matéria, no chão, mas, não, não, não tem, aquela consistência, de madeira, seja, de material, lignificado, que depois, é a base, e a precondição, que tem um sistema imunológico, chamado, seja, quem faz isso, as espécies chaves, são os basidiumisetas, não tem mais basidiumisetas, nos nossos, nos nossos solos, que eles produzem, no metabolismo deles, como subproduto, fermentos, enzimas, vitaminas, e antibióticas, que, depois, estão sendo, absorvidos, em forma de moléculas, pelas plantas, no lugar, que, proporciona, eles, vigor, e saúde, mas, a gente vai chegar, depois, de novo para isso, mas, novamente, tenho que confessar, eu não tenho trabalhado, ainda, com algodão, eu teria, até que, muita vontade, de poder fazer isso, num lugar, para ver, se a gente consegue, tanto, quanto, que, eu posso, operar com isso, porque, não pense, que ele fique, debaixo dele, ele fica, no momento, do plantio, ele está, no lugar, aberto, então, ver, até que ponto, que posso fazer isso, mas, pelo menos, isto, posso fazer, do meio do algodão, seja, posso, do algodão, e usando uma variedade, mais alta, um pouco, para, no início, cortar duas, três vezes, o capim, e, enlheirar, no pé dele, na medida, que ele fecha, já o capim, ou seja, os matos, debaixo, param de crescer, então, ter, ele, seja, no ponto, para, ele, me controlar, o mato, mas, esse seria, só, um caminho, tá? Faz alguém? Fala, pode ser aqui, Henrique? Um pomar, já formado, com 20 anos, tem um pomar, formado, o que fazer, para transformar ele, numa agrofloresta, completa, um pomar, diversificado, mais, já adulto, já com as plantas adultas. Que pomar? Que espécies? Tem várias espécies, tem espécies diversas lá. Mas, o que é espécies diversas? Goiaba, mamão, mamão, tem um monte de coisa mesmo. Tem um monte de coisa, cada uma planta, tem propriedades diferentes, sabe? O mamoeiro, ele, do início da sucessão, e uma goiabeira, ela é, do, do lugar semiárido, e ela é extrato alto, então tem que saber. E depois você falou, o que mais? Citrine? Jaca. Mora Pitanga. Tá, ok. Jaca, Mora Pitanga. Tá, ok. Vamos ver. Primeira coisa, que você faz no seu lugar, poda o sistema de modo correto. Quando você tem, e dá a eles uma forma natural deles. Por exemplo, nós temos um costume de podar, por exemplo, a goiaba, que tem uma copa aproximadamente assim, copa de goiaba, não é? Tá? E hoje em dia, a goiaba, ela tem que, ela tem que crescer dessa forma. Tá. Se eu pergunto às pessoas, que têm passado trauma, e perdido parte do seu, das suas extremidades, outra coisa, aquilo dói a vida inteira. Pergunto às pessoas, que têm sofrido uma amputação de uma parte do corpo deles. Aquilo sofre, dói a vida inteira. Ou seja, o corpo não desmembra, o sistema microenergético não desmembra aquela parte. Então, importante é a forma correta. Eu tenho uma guiaba, então eu posso, descer com a beira, eu posso podar ela, e fazer isso com isso, sem problema. Ela aceita isto. Ou seja, eu posso diminuir ela. Aquele momento, ou seja, aquele ato de diminuir, me permite deplantar no entorno dela, debaixo dela, plantas, ou de entorno dela, coisas que ajudam a ela, ou seja, que são em favor deles. eu já tenho muito privilégio de trabalhar com guiaba. Guiaba vem, como já lhe falei, de semiárido, árvore de mata secundária, de ciclo de vida longo, extrato alto. Ela combina muito bem com herbáceas, com vegetação herbácea e gramínea, por baixo. e para ele ter saúde, então você faz o seguinte, você planta agora uma vegetação, estabelece uma vegetação herbácea e gramínea por baixo dela, ou seja, no entorno dela, forte. E depois você corta ela periodicamente, guiaba como permanece, corta ele e organiza ela dessa forma, fazendo um linho para ela. Ou seja, se você tem um linho, então faz uma leira dupla, pode mecanizar isso. E isso tem a vantagem que naquela matéria orgânica grossa, mas por favor, quando você quer adubar a plantação, ou seja, uma guiabeira, não aduba guiabeira, aduba o mato que alimenta ela, que é muito mais inteligente. Dá o mato, aquele mato que ele cresce bem, para que ele cresça bem e depois corta ela antes de envelhecer. Ou seja, quando o capim começa a florir, se corta ela e organiza. Então você recebe um canteiro, ou seja, um linho perfeito por baixo dela. Assim. Tá. E se você tivesse agora ela plantada em vilas, então você faz uma leira dupla, pode mecanizar tudo e tem a rua, uma rua aqui, uma rua de lado, ou seja, aqui outra rua da mesma plantão, então faz isso e aqui organiza e vai aqui nesse lado de cá também. Isso pode ser tudo mecanizado para cá, para cá. Com isso, você pode, não vai dar mais ataque de mosca, como se chama, de larva, de mosca, de fruto mediterrâneo, porque ela nem tem mais possibilidade para se proliferar que a guaiaba. Ou seja, ela só fecha o ciclo quando aquele fruto cai na terra pura. Mas quando você tem pelo menos uns 15, 20 centímetros de matéria orgânica por baixo dela, organizada no ninho, ela cai por baixo e ela não, aquela mosca de fruto não pode fechar o ciclo. Então já interrompe o ciclo. E depois você tem, cria com aquela matéria orgânica, cria um sistema imunológico para ela. Ou seja, ela vai, você vai ter as basídimas e setas e elas, depois com tudo aquilo que eu falei de fermentos, enzimas, vitaminas, antibióticas, absorvidas pela mesma planta. Tá, isso para a guaiaba. Se for jaqueira, jaqueira, manga, elas são das melhores águas sombriamente que existem para café. Mesmo que o pessoal ache que café é a planta que tem que ser não só. Não. É as melhores águas que tem para café. Se você quer café, usa elas. Você tem agora a sua mangueira. Aqui a mangueira. Ou você tem jaqueira. Jaqueira. Então, você faz a mesma coisa com elas. Você vai podar elas. Mangueira é muito bom para que você pode. Mangueira, qualquer lugar que você pode, você pode cortar no chão. Ela brota, enquanto que você não solta cavalo nem vaca, ela vai voltar, fica, se transforma na mesma árvore de novo, dá uma condução para ela para ela chegar. Ou também você pode com essa mangueira velha, pode fazer isso, você deixa no esqueleto mesmo e jaqueira um pouquinho mais delicada. A jaqueira faz isso, ela aceita também, mas só aceita aqui na Hemisfera Sul se você faz isso entre abril e agosto. Se você faz isso de outubro, novembro, se o tempo já é complicado, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ela morre. Ou seja, ela não vai aceitar isso. Mas se você faz isso de abril para agosto, você pode fazer a mesma coisa com a jaqueira, faz isso. E depois você cria delas aí planta debaixo, como se é o café, ou planta debaixo, planta no meio aí na bananeira, e planta café debaixo. não há o maximismo do café, mas pelo menos uma fila densa, cerca de 80 centímetros ao metro, planta o cafezeiro, bem na fila deles. Aí você pode novamente tudo mecanizar, você vai ter depois eles rebotam, o de cima rebotam, e você tem ar, você cresce no meio, e depois você também dá para eles matéria orgânica aqui por baixo, aí você tem manga de qualidade, chaco de qualidade, tem café de qualidade. Na medida que se você tivesse a manga de café, ou a mangueira e o chaco de qualidade, mais tensa, então você pode plantar por completo debaixo do café. Ou seja, você pode plantar por completo, você planta cada 12 metros, uma fila de 15 metros, uma fila de chaco, ou cada 12 metros, uma fila de manga, e uns 4, 5 filas de café no meio, e maneja aquilo como sistema. Ainda tem no meio do café, tem junto, se você tem agora essa mangueira aqui, 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 outra mangueira, fila de mangueira, e depois você tem aqui o seu café, seu cafezeiro, aqui, se quiser mecanizar a colheita, então vamos ajudar para mecanizar a colheita, e depois planta esse cafezeiro e planta com bananeira, ou seja, você tem aqui as bananeiras, tudo de canto a canto, eu vou desenhar agora a bananeira até o final, e planta com nuvucum no início e com amoura para bichos de seda e depois cada vez na pré-colheita derruba todas as bananeiras, derruba todas as bananeiras, pode todos o nuvucum e o deixe no osso e o tal de amoura para bichos de seda também, e você pode colher o mecanizado, tudo plantado em fila, civilizado mesmo, e você pode colher o mecanizado o seu fruto e não se esqueça de podar em maio quando você colher o seu café, de podar a sua mangueira também e a sua jaqueira para ficar tudo certinho, tá? Então, sistema bem podado vai ser super produtivo, ou seja, o seu quintal vai começar a produzir, você vai ter que pensar em desenvolver uma como se chama a estratégia de escoar os produtos. no início o início o quanto que você não tem esses agarros todos eles desenvolvidos ainda, você planta aqui no meio ainda faixas de capim para se roçar, ou seja, para roçar e cortar depois para criar um canteiro para os seus cafezeiros também, tá? Para ter feira dupla ambos lados do café. Aí, o sistema está completo. foi mas ali tem um que estava já mas eu vou considerar vou considerar quero saber quando o SAF está antigo já se ele alcança um clímax quando a gente faz uma agrofloresta se ela alcança um clímax se é que ela alcança com que idade mais ou menos desde que se faça bem feito, né, claro, e também saber se quando se houver esse clímax eu não sei se eu estou usando o termo certo quando ela já está antiga se é preciso continuar podando para ela continuar produzindo em abundância enfim, é mais ou menos isso. pensa sempre que um agroecosistema virado ou seja dirigido para animais de porte grande tem muito em comum com a savana a girafa não para de podar árvores o elefante não para de podar árvores o búfalo não para de comer capim os gazellos não para ou seja as antílopes não param de manejar então não é para você ficar previsoso e os macacos não param de fazer ninho podar as árvores para fazer isso esses são sistemas de distúrbio e o distúrbio fazer distúrbio é me dar aquela energia que eu acho que eu tenho sabe que eu não eu estava decidindo por isso só me começar a publicar quando não posso mais subir árvores mas agora já há mais de 70 anos vou subir e subir em árvores provavelmente macaco e não seja fico muito bem seja eu faço esses trabalhos movidos pelo prazer interno então eu organizo tudo para ficar realmente prazeroso no momento que você consegue fazer com que aquilo que você faz fica benéfico para os submetidos à sua interação e os participados e os atingidos por sua interação a partir daquilo daquele momento você faz isso movido pelo prazer interno então clímax clímax em si não tem naquilo como numa mata de distúrbio assim próximo ao rio que tem as suas inundações periodicamente o vento que passa que nada é vento ele tem um constante distúrbio lá dentro cada 2, 3, 4 anos tem um distúrbio forte inundação o vento quebra de novo mas não arranca essas coisas mais ainda pensando naqueles lugares que são submetidos a forte vento tal de furacão na América Central ou seja no Caribe essas são florestas de distúrbio e aí o o cacau ele fica permanente ou seja ele vai porque ele está sendo podado constantemente banana não quer morrer cada vez que tem um forte furacão ele poda tudo poda as águas por cima vai podar quebra as bananeiras depois como reação àquilo 6, 8 meses depois vem a super safra então distúrbio sistema de distúrbio campo motocera não é um crime de derrubar uma árvore agora sim é um grande crime de plantar alface rúcula rabaneta sem plantar árvores plantar árvores para poder derrubar plantar árvores para poder manejar vamos fazer agroecosistemas parecidos aos ecossistemas naturais e originais dos locais em que a gente interage e dessa forma criar áreas de inclusão permanente e não de exclusão permanente os nossos agroecosistemas eles deveriam ser benéficos para o ecossistema e não ou seja benéficos para os ecossistemas e aí pode abolir o ministério do meio ambiente e dar prêmio para quem faz um bom trabalho não precisa mais fiscal não precisa mais polícia não precisa mais prisão só precisa agir de forma inteligente e de forma para ficar benéfico para o ecossistema tá a partir daquele momento chegamos ao ponto para fazer peacefarming sabe por que peacefarming traduz o que peacefarming peacefarming como se escreve como se escreve ok agricultura de paz eu queria saber se a gente colocar uma leguminosa forageira em vez do capim e poda ela e jogar da mesma forma o nitrogênio adicional vai ser negativo para o sistema não de forma nenhuma eu quero que seja eu recomendo sermos criativos enquanto plantas herbáceas e gramíneas que a gente usa nenhuma planta vejo como mau se não cada um tem suas propriedades e com certeza tem umas forageiras por exemplo na Europa eu conheço bem as forageiras da Europa vários deles são muito bons para trigo todos os trigos são bons para trigo o lucerne é positivo para trigo e assim também aqui tem o porar e povescans é muito benéfico para os nossos plantas além do fato de eles fixarem nitrogênio mediante os risorbion dele é uma coisa e depois eles dão a cobertura no sol e dão matéria orgânica agora as gramíneas para esses sistemas são tão importantes quanto na savana porque as gramíneas elas têm outras possibilidades ou outras capacidades muitas delas são C4 ou seja elas lidam muito bem com o sol e elas dão uma matéria orgânica que ela tem muito mais tendência de ser transformada por fungos e não por bactérias muitos nada negativo do leite dos leguminosos mas muitos leguminosos eles têm tendência por sua proximidade entre relação entre nitrogênio e carbono de serem como chama atacado imediatamente por bactérias e animais e somem enquanto que as gramíneas muitas das gramíneas elas criam mais fibras aquilo depois são as persidium e setas que trabalham eles fixam também nitrogênio da atmosfera a pressão mais baixo e depois produzem aquilo que eu falei fermentos enzimas vitaminas antibióticas que é muito favorável para o nosso sistema mas mais uma vez nada contra não introduzir seamos criativos e eu espero que aqui pra frente nós vamos fazer nova competição se não cada um que descobre alguma coisa traga ah eu plantei aquilo isso foi bom então eu agradeço isso seja cada um que seja experiências positivas são muito úteis eu participei também nesse último evento ou seja nessa última visita para o campo experimentar mesmo que eu não trabalhe com aquilo mas eu acho muito importante muito interessante e agradeço profundo o coração de as pessoas se dedicaram àquilo e depois sabendo esse 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 a gente chega depois ao ponto que não precisa mais aquilo mas no momento eles dão uma contribuição muito útil para todos nós Ernesto eu gostaria de fazer uma pergunta eu tenho três pés de abacate um já tem dez anos e os outros cinco anos mas nenhum produz nunca o que eu poderia fazer muitas vezes abacate é como maçã eles são strictos ou seja eles são auto como se chama polinização não rejeitam auto polinização o que cross polinete sim são cross polinete ou seja eles você tem que buscar o genótipo que combine com eles porque abacate tem o seguinte as flores tem a parte masculina tem a parte feminina a parte masculina numas abre de amanhã e aí ela espera os polins do de outro quando não tem polin do outro que é compatível com ela não vai dar nada e depois a tarde eles abram outro sexo mas aquele de amanhã não funciona mais seja já está já passou então ele ou é doador seja doador de polin ou tanto então ele tem que ser levado para o outro mas se não tem outro que onde pode ser aplicado também não faz sentido então e depois não só isso eles não são só polinização causada senão tem uns que não aceitam os polins de outros então tem que buscar aqueles que combinam então o que ele recomendo plantar outros mas você pode fazer o seguinte não custa nada aprenda de injertar agora busca de outros abacateiros de outros lugares faz uns injertos nos galhos você pode fazer num abacateiro grande pode fazer 100 injertos ou 200 injertos eles vão florir e depois vai se revelar se eles vão produzir ou não tá com dois alas você tem a resposta e se você faz isso com uma grande biodiversidade você vai acertar com certeza não precisa de eliminar eles e ela aguenta poda não gosta muito de poda pós-floração mas se você faz isso depois de antes da floração seja ele não floriu ainda pode ele 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 brota muito bem pode cortar os galhos ele volta com muito prazer e depois ele solta muitos galhos novos naqueles galhos novos você faz um injerto neles vários injertos você faz muitos brotos e você faz vários injertos neles aprende a fazer isso pode dar pós-colheta pós-colheta não agora não tiver nada não tem agora é tempo que os abacateiros tem frutos abril maio quando não tem mais muito frutos abacate pode fazer antes de florir em julho que em julho ela não florir então antes de florir em julho então abril maio bom momento para fazer aquilo tá e depois ele rebrota e na medida que você vê que está com pleno crescimento você injerte isso na lua crescente sim tá aqui o Ernest você comentou que soja e milho são plantas da floresta não são plantas de floresta são plantas de sistemas de distúrbio ou de placenta aí aí vem para floresta também mas é de placenta aí você comentou que a soja por exemplo necessitaria de 15% a 20% de sombramento ela é de extrato alto e o extrato alto que a associação biodinâmica está vendendo aí você olha por lua de folhas seria a nova não é nova não é o melhor momento os antigos na minha região falam que a herpa de polio seria na nova se a nova cai para o momento certo mas tem novos que matam aí é outra coisa porque esse é o mês que é o inverno é está em repouso eles falam isso ele perguntou o enxerto tá e o enxerto em cima da nova não é o bom momento mas porque muitas vezes não recomendava nem mexer em alguma coisa tá desculpa tá ok pergunta isso aí então ela precisa de um sombreamento precisa sim ela agradece o sombreamento é isso a soja antigamente se plantava a soja nesse país 76 que eu visitei a primeira vez todo mundo os grandes com 5 mil 10 mil hectares e mais eles plantaram a soja com 4 metros uma fila de milho no meio isso para quebravento o Alexandre de goiânia ele desenvolveu um sistema norte-sul e ele recomendou e ouvir funciona muito bem de plantar em cada 8 metros uma ou seja uma fila última fila de cotolaria chuncia é alto para quebravento também você pode apertar para 4 metros e fica melhor ainda ou seja aquele tanto quebravento e depois uma sombrasinha isso vale para o milho também o milho é emergente ele não requer algo por cima dele não quer tá Ernst a gente pode parar para fazer um lanche agora se você está com prova não tem você dá um casco é a ordem da dona da casa pode? pode então tá bom vamos dar um intervalo obrigado Ernst para mim o trabalho é sempre é o jeito é o que fazer né o que fazer